O Ministério do Trabalho divulga listas de empresas que praticam um trabalho similar à escravidão. No total, 289 companhias estão na lista suja da escravidão. A lista suja, criada pelo Ministério do Trabalho, registra todas as empresas em que foram identificadas situações em que o trabalho é similar à escravidão. A lista, que voltou a ser divulgada em 2017, teve um acréscimo de 132 novos nomes, totalizando 289 empregadores acusados de escravidão. Entre os estados com mais registros estão Minas Gerais, Goiás e Piauí. A explicação para o maior número registrado desde o retorno da divulgação do ranking é o aumento no número de processos relacionados ao trabalho escravo e a falta de atualização das empresas acusadas pelo crime. Na última lista, apenas 17 companhias foram excluídas. No início deste ano, na Serra Gaúcha, mais de 200 trabalhadores foram encontrados em situação análoga à escravidão em vinhedos das empresas Aurora, Garibaldi e Salton. Todas as vítimas eram homens e a maioria nordestina. As vinícolas terão que pagar R$ 7 milhões divididos em danos morais individuais e coletivos para os trabalhadores.